Júnior, solinho e joadão pai Eu tô chapadão Estilo afeganistão Essa é pros pivete duro Viagem na onda É festa na favela, festa de paredão Pode ativar tudo, as notificação É festa de cria, avisamos pros coroa Vai ser só cocada boa Só cocada Vai ser só cocada boa Vai ser só cocada boa Vá, 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 vá Tem a suburbana, a plataforma Só cocada boa Vai ser só cocada boa Só cocada boa Vai ser só cocada boa Só cocada boa Soteca, Júnior, aquele solinho Viagem nessa onda Pega ela, bota de quarto no paredão Puxa o cabelo, empina a bunda e fala Vai bater legal Vai bater legal Que o seu bumbum vai bater aqui no meu pau Vai bater legal Vai bater legal O seu bumbum vai bater aqui no meu pau O seu bumbum batendo no meu pau O seu bumbum vai batendo legal O seu bumbum vai batendo legal Sou cocada boa Sabe o que é cocada? É isso Vai ser sou cocada boa Sou cocada boa Sou solinho, Júnior Solinho Não esqueça Da cabeça de novo Pagode é massa Marquefume O homem que realiza seu sonho Ó Nós não precisa de senha Nós é a biometria Já tá tudo dado Eu vou fazer a putaria Avisamos pro coroa Vai ser só cocada boa Só cocada boa Ai, ai Ai, putiane Vai ser só cocada boa Vai ser só cocada Só cocada boa Vai ser só cocada Isso que é cocada Isso Vai ser só cocada boa Isso que é cocada Vai ser só cocada boa Mostra a cocada Vai ser só cocada boa Baixinho Baixinho Mostra a cocada pra ele Vai bater legal Bateu tudo O seu bumbum vai bater no meu pau Vai bater legal Da forte No barco Eu e você É, no pôr do sol Na barra O meu bumbum vai bater no seu pau Oi O meu bumbum vai bater Onde vem? Onde vem? Onde vem? Bate Então vai A Vai bater no meu pau O seu bumbum vai bater no seu pau O seu bumbum vai bater no meu pau O seu bumbum vai batendo legal Vai bater no meu pau Baixinho Isso Chegou o profeta, B É pra apostar nessa banda, tá ligado? A viola milionária de Salvador É assim, ó Revoada maluca Revoada maluca Chanta suas amigas, aquela que chama de puta Alô Danilo, tô com grafite, senta o dedo, pai, alô Letícia Chanta suas amigas, aquela que chama de oi Vai ser só tapão na bunda Galera do livro, o canal dos bagulhinhos Só tapão na bunda Só tapão na bunda Vai ser só tapão Vai ser só tapão Vai ser só tapão Vai ser só tapão na bunda Vai ser só... Alô, minha capa bosta e a chácara é irmã Vai ser só tapão na bunda Só tapão na bunda Viola na cabeça, ó Revoada maluca Barraca do WhatsApp Barraca do WhatsApp Chanta suas amigas, aquela que chamam 9719-4968 Chanta suas amigas, aquela que chama Oi, vai ser só tapão Vai ser só tapão na bunda Só tapão na bunda P.W. Paredão Vai ser só tapão na bunda Só tapão na bunda Vai ser só tapão Oi, vai ser só tapão Oi, vai ser só tapão Tiago chamou sonho Vai ser só tapão na bunda Narca salvador Vai ser só tapão na bunda Só tapão na bunda Olha a viola T.D. Paredão Alô, Giovanni Isso, empina a bunda no paredão, bê Fala pra sua amiga que chegou pra o pé Pega sua amiga mochilinha E pega chaveirinho E péssima JM, tripósito de bebidas Alô, Júnior, senta o dedo, pai Com treino, a XT Foi a maior agonia A nega me largou Em menos que um dia Ativei os contatinho Contatinho da novinha Pode ativar tudo Hoje tem porra Oi, senta na XT Oi, fica na XT do cria Na XT do cria Que o profeta é putaria Senta na XT do cria Na XT do cria Na XT do cria Que o profeta é putaria Oi, oi, senta na XT Fica na XT do cria Esqueça tudo Perfil brasileiro Arte israelense Antes de vir pra base Tu fica de canto Marca dois minutos Então para e pense Se tu brota na favela É só soca não As piranha trepa Mas a Glock não Bota a cara no beco Porra É sem estresse As piranha Toca fogo no baseado Vai, vai, vai As piranha desce Os maloca Pegue e desce Pegue e desce As piranha desce Bora descer Vai, vai, vai Desce, 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 desce É o profeta 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 As piranha As piranha desce Os maloca Pegue e desce Baixão Da cabeça Ela agacha Aqui que senta Faz espada De tubum Se a joelha Fica de quarto Com a lata De Red Bull Ela agacha Aqui que senta Se a joelha Fica de quarto Vai, vem Vai, vai Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Vai, moleque Temer o cumbum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, pum, pum Teve, treme, treme Treme, treme, treme Vai, 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 vai Pum, pum Vai, ai, 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 vai Vai, ai, ai, vai Vai, ai, ai, vai, ai, ai, vai Vai, quadradinho 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 Vai, 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 vai Puxinho, ó É o bumbu Fica de copar Pum, 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 pum Owner, faça Yo, yo No peixe da Glock ela sarrou Ficou de quatro e pinou um popô Preparou? Engatilhou Virou? Toca fogo, vá, toca fogo Vá, 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 vá Dá tiro com o popô Dá tiro com o popô Dá tiro com o popô Amiga sua louca, de menina esperta estourou E não tem jeito, com ela não tem conversa Amiga sua louca, ela gosta disso, ela gosta disso, tá ligado? Ela gosta de picar na xereca, de rolar nessa tcheca E aí, isso, porta da tcheca, de picar na xereca De rolar nessa tcheca, ela gosta, tá ligado? De rolar nessa tcheca, pode picar na xereca De rolar nessa tcheca De picar na xereca, nessa tcheca Pode picar na xereca, de rolar nessa tcheca Baixinho, na tcheca Com água colocada na cintura, no pescoço o cordão É que os caretas limpam da favela perigosão Colocada na cintura, no pescoço o cordão É que os caretas limpam Vai ser botadão, botadão nesse cuzão Botadão e pina o rabo pro ladrão Botadão, botadão no xerecão Botadão e pina o rabo pro ladrão E pina esse rabão E pina a cara do ladrão E pina esse rabão E pina a cara do ladrão Esfrega o bucetão E pina a cara do ladrão Esfrega, esfrega, esfrega Vai, vai, vai Esfrega, esfrega, esfrega essa xereca Esfrega essa xereca É no carro dele mesmo, porra Vai paredão Chegatão, transforma Soneca, paredão Ladrão Esqueça É o profeta na mala do seu paredão, budão É assim, ó Nós não precisa de senha Nós é a biometria Já tá tudo dado Eu vou fazer a putaria Tá faltando uma coisinha É o vaporizador E tu tá chupando Tá gostando, meu amor Bota na boca e se aplica Bota na boca e se aplica Bota na boca e se aplica Bota na boca e se abriga na pinta Só viola Só viola Alô, Dirlame, aperta o sol Gilbatera Alô, Tauã Tapa de monstro Risca, meu torpedo, risca Soneca, paredão Transforma em paredão Tiago, Xenon, som Pega essa fita Nós não precisa de senha Nós é a biometria Já tá tudo dado Vou fazer a putaria Tá faltando uma coisinha É o vaporizador Tu bota na boca e vai chupando, meu amor Meu pagode é massa Meu pagode é massa Bota na boca e se aplica Pagode é massa Espeça, paga Bota na boca e se aplica Diego Se aplica na pica Bota na boca e se aplica Bota na boca e se aplica Barca e fume e gravações O homem que realiza seu sonho Bota na boca Vai, bota, vaporizador Bota na pica Bota na boca e se aplica 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 Faz um quadradinho É assim ó É assim ó Vai, vai, vai Bota, 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 bota Boa, bota, 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 c geop quando Tudo na música Seu puto Oi Bota na boca e se aplica Você aplica na pica Bota na boca, baixinho Baixinha ó Tá forte Pagode é massa, esqueça tudo Marquefume e gravações O homem que realiza seu sonho É o profeta, bebê Ei, Lore, Diana Não precisa de senha, nós é a biometria Já tá tudo dado, vou fazer a putaria Tá faltando uma coisinha Hein, Diogo, o vaporizador E tu vai chupando, tá gostando Oi, oi, bota na boca, vai Vai, mulher, bota na boca Bota na boca, vai Bota na boca Bota na boca Bota na boca, vai Bota na boca, vai Bota, 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 vai, bota Ai, gostosa, vai, gostosa Bota, 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 bota Bota na boca Eu tô gozando, pai Bota na boca, se aplica Bota na boca, se aplica Bota na boca, se aplica Bota, 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 bota Ela ficou impressionada com o volume da minha peça Tá toda nervosa Vixe, que parada é essa? Ela já tá louca e foi pro paredão Bota, 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 bota Da quarenta do ladrão, pipina, violão, violão Ela ficou impressionada com o volume da minha peça Tá toda oriçada, diz que parada é essa Ficou louca e foi pro paredão E já tá de quatro, pipina nesse, oi Pipina esse rabão, da quarenta Vem, tal, oi, vem, Gil Da quarenta do ladrão, pipina esse rabão Vá, 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 vai, oi Pipina esse rabão, da doque do ladrão Pipina esse rabão, doque do ladrão Pipina esse rabão, doque do ladrão Pipina, já foi